Fala aí gente, tudo bem? Ó, eu fiz uma enquete no canal perguntando se vocês queriam um vídeo sobre volívio de Piper ou um vídeo sobre mutações de calopsita. Mutações de calopsita venceu, então vinheta do pombinho, porque o pombinho é eterno, o pombinho sempre vai ser o dono desse canal. Piper! Piper! Então gente, vídeo sobre mutação de calopsita, mutação arlequim, que eu já estava devendo para vocês há muito tempo, falar sobre essa mutação. Então tá, vamos à explicação. Mutação arlequim é uma mutação recessiva, não é uma mutação dominante. O que significa isso? A mutação arlequim é uma mutação que você só vai conseguir gerar filhotes e aves dessa mutação arlequim se você cruzar duas aves que tenham arlequim em algum lugar da sua genética. Quando eu falo em algum lugar da sua genética, é que você pode cruzar duas aves que sejam fisicamente arlequim no fenótipo, que é a aparência física da ave, ou duas aves que possam portar arlequim no seu DNA, que é o chamado portar mutação oculta. Que no caso da arlequim não é tão oculta assim, mas eu vou explicar já já. E você também pode cruzar duas aves, uma ave que seja do físico arlequim e uma outra que seja portadora de arlequim. Dessas três maneiras diferentes, duas aves fisicamente arlequim, uma física e uma portando... Ai, para de tentar roubar um negócio! E duas portadoras você vai conseguir ter aves arlequins. Outra coisa interessante da mutação arlequim, é que a mutação arlequim permite que tem... Você vai ver muito várias aves que tem a mutação arlequim combinada com outras mutações, como por exemplo, arlequim canela, arlequim pérola... Eu adoro essa mutação, é uma das minhas preferidas. Cara, você é muito esfomeada a coisinha! Meu Deus! Pera, 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 coisa desesperada! E... E outra coisa muito interessante da mutação arlequim, é o fato de que a mutação arlequim, ela ajuda aos criadores que criam aves lutinos, que é o amarelinho, mas se você faz combinação de lutinos com portadores ou com arlequins, você pode ter resultado de filhotes lutinos com a carequinha, aquela carequinha característica do lutino, bem menor. Ajuda muito! Os criadores experientes sabem disso. E uma outra coisa interessante da mutação arlequim, é que a mutação arlequim é a única mutação que, caso a ave seja portadora, na maioria das vezes, não é todas as vezes, tá? Na maioria das vezes, se você olhar atrás da cabeça da calopsita aqui, você vai ver uma série de manchinhas. Às vezes elas são muito discretas, às vezes elas são bem grandinhas. Mas se ela for portadora de arlequim, alguma manchinha vai ter ali. E aí dá pra você saber que ela é portadora de arlequim. O pombinho, por exemplo, ele é portador de arlequim, ele teve filhotes arlequins, mas as manchinhas na cabeça dele são tão discretas, tão discretas, que eu só fiquei sabendo que ele era arlequim quando ele teve os filhotes. Porque eu vi as manchinhas na cabeça dele e achei que eram umas falhazinhas das penas. Ele não era. Ele era portador. Ele é portador, né? O pombinho tá lá no Brasil. É isso. São os três tópicos. Mutação recessiva, só vai ter filhotes se você cruzar arlequim com arlequim nas duas pontas. Você pode combinar arlequim, vai ter filhotes com mutações misturadas. Arlequim pode ser utilizado pra diminuir careca de lutino. E arlequim é uma mutação que quando é portada pela ave, ela é visível no corpo físico da ave, nas penas. E é a única mutação que tem essa característica. Beleza? Ela tá tentando roubar a amêndoa na minha mão aqui. Olha que coisa sem vergonha. É isso. O YouTube falou pra mim que mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritos. Então, se inscreve aí que eu vou tentar botar mais conteúdo. Vou fazer uma outra enquete pro próximo assunto, pra ver o que vocês querem. Eu torço pra vocês aí no Brasil que as coisas melhorem. Eu tô acompanhando as notícias. Tô muito triste com o que tá acontecendo relacionado à pandemia. Espero que as coisas melhorem aí. Tô torcendo por vocês. É a minha terra natal. Sinto falta daí. Espero que as coisas fiquem melhores. Próxima semana, vídeo, ó. Piperzinha tá super habilidosa. Tá voando muito. Tá muito habilidosa. Tá voando alto. Tá voando contra o vento. A favor do vento. Vento de través. Tá muito habilidosa. Próximo vídeo de Piperzinha voando. Ai, meu dedo! Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. Vem cá. Vire de barriga pra cima. Vira. Pra galera ver. Meu Deus do céu.